salve salve família eu sou o paulo e agora nós vamos fazer esse amassadinho aqui ó da coluna desse ronda aqui ó tá vendo eu vou dar uma dica para vocês direto coluna de ronda você nunca fala para o cliente que dá para fazer tá porque isso aqui até no pátio de fábrica desplaca tá imagina um carrinho desse aqui deve ser 2015 mais ou menos é imagina se não corre o risco de desplacar tá vendo não é um amassado muito tensionado mas corre o risco tá ronda saica com a facilidade tremenda tá então nós vamos acompanhar esse amassadinho aqui e eu não estou postando vídeo vou até mostrar para vocês ó porque eu não estou postando vídeo tô aqui ó a sujeira ó o que eu tô fazendo aqui ó pulindo os martelo um a um na mão tá vendo precisa pulir para me levar para fazer a gravação tá vendo aí tô pulindo alguns já estão lá e eu tô pulindo o restante tá a sujeira que faz então não tô conseguindo pegar a trampa essa semana tá tá foda agora eu vou explicar uma coisa para vocês vou virar a câmera aqui tá vendo aí eu tô até barbudo cabeludo não consegui nem cortar o cabelo nem fazer nada é é só sentar aqui explicar rapidinho para vocês primeiro lugar a questão dos martelo tá os martelo é o seguinte e quem já quiser comprar os martelo é tem que chamar eu no whatsapp compra pelo pics e na segunda-feira vou despachar tá eu vou no correio despacho me chama paga o martelo vou lá despacho vejo quanto que deu frete manda pessoa tá não tem segredo quem quiser comprar já de antemão porque não vai ter martelo para todo mundo porque meu dá muito trampo dá muito trampo até eu consegui ajeitar isso aqui para sair em quantidade sem muita dor de cabeça quem que já chegou aí é um fela da puta não velho ali mas não é para mim não então meu isso aqui dá muita mão de obra vocês que não sabe isso aqui da mão de obra eu não sei como que os cara grande assim que tem nome consegue fazer os martelo deles não sei se é fácil também mas eu sei que se o cara pedir o preço vale tá vale de 450 de 400 vale porque a hora que você tentar fazer você vai ver se vale ou não então é isso aí me chama no whatsapp meu whatsapp todo mundo não tem que eu deixe aí entendeu 14 9 8 8 0 5 0 1 29 chama eu no zap pago martelo despacho martelo na segunda-feira que eu levo tudo os pedidos de uma vez só no correio pego uma fila só e despacho os martelo e pago lá e envio o comprovante para pessoa falou assim tem que me ressarcir aí o valor do do correio beleza show de bola porque esse martelo que eu fiz eu podia vender na casa dos 450 tranquilamente porque vale que dificilmente até outro martelinho profissional desenvolver um martelo que funciona no amassado de rua e no granizo eu acho que vai demorar um pouquinho então eu podia facilmente vender nessa nesse nessa faixa de valor que seria justo e bem pago quem comprar compra uma vez só martelo para o resto da vida bem pago mas a minha intenção não é porque porque meu canal é de iniciante entendeu então praticamente não ganho quase nada no martelo mas eu consigo vender na faixa dos trezentos reais e como é iniciante o meu tomou é contratar uma plataforma para que para poder vender o martelo no cartão de crédito para pagar em três parcela e não tem jeito é todas cobras juros umas cobra quatro por cento outra seis por cento então vai ter um jurinho para o cara parcelar não é muita coisa mas vai ter mas é só que é uma possibilidade do o cara que está começando comprar um martelo bom vamos por pagar um exemplo cento e dez reais cada parcela e ele tem trinta dias para fazer um amassado de cento e dez reais para ele pagar a parcela do martelo então não vai apertar eu tô é podia muito bem vender só no pix e que nem a maioria que eu conheço não vou dar nome aqui para não ter um rapaz que vem no martelo bom de nome aí também e ele é no pix e você paga o frete mas eu tô fazendo um negócio aqui com mais para o meu público e para os profissionais exigente também do granizo profissional que já tá muitos anos no mercado quiser comprar o martelo ele tem condição de pagar no pix entendeu então compra não vai ter ferramenta melhor entendeu assim não é o martelo que faz o profissional não não é mas eu vou falar para você é um profissional bom com a ferramenta de excelência ninguém segura a qualidade do cara o tempo do trabalho igual dentista ele não vai com o alicate do mecânico lá vai não é tudo alicate é mas só que um é para você soltar corta fio arranca a porca na graxa o outro não outra limpinha para você ir lá e só tirar o dente é um exemplo entendeu então a ferramenta na mão do profissional bom entendeu faz toda a diferença entendeu então é isso aí que eu queria falar para quem tá chegando nesse canal aqui agora é esse é meu jeito mesmo é eu parei de falar um pouco dos bandidos pau no cu que eu vi que isso aí não resolve nada o que eu posso falar do que é enganação e do que não é eu falo do mesmo jeito quero que se foda mas é uma luta que eu não vou vencer porque o ser humano infelizmente é isso é um problema da natureza do ser humano tá ele ele quer escutar o que ele quer ouvir você tem que falar o que ele quer ouvir entendeu que é facilidade coisa assim tudo fala o que ele precisa ouvir é e dói entendeu que nem os povos vou fazer um curso aqui que você vai ganhar 30 mil reais por mês você vai fazer o curso isso que ele quer ouvir quer ouvir uma coisa fácil uma coisa simples entendeu agora falar para ele treinar se foder sozinho em casa com a ferramenta e para o YouTube assistir o vídeo que é de graça isso aí não quer ouvir quer ouvir uma fórmula mágica entendeu que nem eu era 2005 explodiu explodiu o preto ô filha da puta pronto passou aqui que eu perdi até o raciocínio bom quando deu aquele bom do petróleo e gás no Brasil apareceu uma profissão era uma das profissão melhor que tinha na época tanto é que já hoje nem se fala mais chama tecnólogo em solda e naquela época ouvia falar foi nossa tem uma empresa lá em São José dos Campos eu morava em São Paulo que tem esse curso aí que ganha 15 18 mil reais por mês para ser um tecnólogo um tecnólogo em solda nada mais é um cara que entende de solda ele não precisa nem saber soldar né se ele for lá saber analisar fazer um teste de raio-x não a solda olha a mordedura no cordão da solda trinca entendeu ele sabia analisar uma boa solda pronto o curso era para isso aí entendeu para trabalhar na Petrobras aí eu fui lá que eu não sabia nem na época só dava com maçarico né mas nem existia amiga ainda só pouca gente no mundo de oficina tinha amiga nessa época aí praticamente oficina pequena e eu fui lá tentar fazer o curso nessa e fui lá desistir no meio do curso era longe é eu tinha que indicar que eu morava em São Paulo abandonei o curso na metade que eu não tinha condição de fazer porque porque eu ouvi o que eu queria ouvir não que eu precisava que eu precisava que eu já era um bom um bom um bom profissional de funilaria que era só seguir nessa profissão que é uma profissão nossa mas aqui é um lugar de filha da puta que era uma profissão que tava deslanchando e realmente hoje aqui em Bauru não existe funileiro registrado de carteira funileiro trabalha 40% com o dono da oficina as oficinas grandes aqui trabalham com a companhia mas não filha da puta rapaz eu vou pegar um pedaço de pau e vou lá no meio da rua lá então é em cima do orçamento da companhia tem funileiro aqui que ganha 10 pau por mês aqui na comissão aqui ó tranquilamente é um bom salário para o funileiro no restante do Brasil não sei como que é aqui em Bauru é comissionado em cima do orçamento da seguradora ganha muito bem então é então não dá certo então aqui se você veio aqui querendo escutar aqui eu tenho uma fórmula mágica que você vai ganhar dinheiro pode vazar vaza vaza que aqui você vai escutar a realidade do martelinho se tiver bom ser beleza se não tiver paciência é os vídeos aqui eu não eu não eu não tiro nada os vídeos entendeu eu não edito nada eu nem tem eu nem tenho tempo para isso aí é quem consegue fazer isso é porque tá fazendo um investimento um canal que é voltado para vender curso ele vai lá fazer o vídeo bonitinho vai tirar as partes da dificuldade vai editar para uma amassada de dois dias virar uma amassada de 40 minutos falar que ele cobrou uma fortuna tal 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 e quem vai ver o vídeo vai ver que aquilo que levou anos para fazer a aperfeiçoar é uma coisa simples e vai lá e compra o curso dele não tem problema nenhum mas é isso que você tá buscando vai para aquele canal para cá é canal da realidade deu linguagem simples martelinha não é fácil também não é difícil você entendeu você só tem que absorver a técnica e é isso aí agora vamos para o que eu tô amassado da coluna e aí os martelo na plataforma provavelmente no final da semana que vem eu acho é não sei ainda mas hora que os martelo já tiver esses martelo que tiver pronto eu vou fazer um vídeo aqui avisando tá e aí se pelo menos o o que eu consegui eu consegui ajeitar o negócio é você tem que comprar um documento do correio você poder calcular seu frete aí depois você tem que como chama é alugar uma plataforma segura bonitinha você poder ir lá pessoa ir lá digitar os dados dela faz o parcelamento você entendeu lá na plataforma mesmo vai ser tudo dentro do site quando eu tiver tudo isso aí eu vou colocar o link no vídeo e e aí já era aí todo vídeo eu coloco o link você clica vai para compra do martelo cai dentro da plataforma vai tá lá calcule seu frete você calcula você paga tudo paga tudo na plataforma beleza chega de conversa fiada e vamos para o vídeo bom então tá aqui vamos ver se nós dá sorte de fazer esse trampinho sem sem que de alguma merda né então vamos colocar uma ventosa aqui vamos dar uma puxadinha de leve porque essa coluna aqui ela tem umas marquinhas aqui ó e tá com cara de aí você você vê uma repintura bem feita difícil até se viu tem que ser bem assim conhecedor para você achar os detalhezinho de pintura tá então às vezes quando eu vejo cara falando mal de pintor e de funileiro aí meu aí eu vou lá e comento lá vai tomar no cu só isso porque é um puta de serviço de excelência tem as boca de porco tem vai ter os martelinho boca de porco também porque que não pode ter o pintor funileiro toda a área tem tem médico que é açougueiro como é que não vai ter tem uma raiva disso aí para o cara ficar desmerecendo hum hum puta profissão top é pa qual os servicinhos essa coluna aqui está grande no ladinho vou mostrar o granulado para vocês aqui vocês vêm uma repintura bem feita Puxar bem devagarzinho Pra não Pra não Aí por incrível que pareça Um verniz de repintura Ele é mais resistente do que um Do que o verniz da Honda original É mole? Aí ó Levantou o meio aqui ó Agora vamos puxar aqui ó Vamos puxar essa parte aqui ó Uma ventosa menor Pode ser maior a ventosa Mas você põe pouca cola tá? Põe só no meio Coloca bem no centro do amassado Espera um pouquinho Aí foca legalzinho Vou nem deixar secar Secar, ó Esfriar muito Pra não Não ter perigo de romper Levantou um pouquinho mais Ele ainda tá um pouquinho baixo E o... Eu tô pra... É que assim, tá foda Mas eu tô pra comprar uma luminária grande É... Com os LED branco Que eu acho que pra gravar o LED branco Esse mostra alguns detalhes Mas o branco Acho que ainda é melhor pra gravar Entendeu? Só que eu quero uma luminária de pedestal Que eu consigo afastar ela legal Entendeu? Ó, mudar de ângulo Essa daqui é só esse arroz com feijão, né? Essa daqui já... Cortei as unhas Ó, levantamos aqui também Agora Vamos dar uma puxadinha ali atrás Vem aqui, ó Ó Tá vendo aqui, ó Dá uma puxadinha aqui Depois aí já vamos dar uma lastradinha nele Essa semana aqui eu não... Nem trampo eu peguei direito Aqui ele tem um golzinho ali Depois eu mostro pra vocês Tá parado aí faz dia Porque Não tem jeito Tá parado aí E aí E aí E aí Vembração Vamos pôr uma ventosinha aqui Estão conseguindo ver o granuladinho Olha que granuladinho de repintura Está vendo? Puta que pariu Esse trampo aí é um maestro É igual o menino que trampou aqui O menino O Oscar Rapaz tem que ver as pinturas do cara Aí vem um fela da puta que não tem o que Sei lá Vem um vídeo de um martelinho aí Não leva Não leva o que rapaz Não leva aí para você fazer Você está de brincadeira O louco precisa ganhar nome Eu só falo de bandido Bandido eu falo Mercenário E aí Eu já gostou de ver Já ficou Eu já gostei E aí E aí Então aqui agora o que nós vamos fazer? Deixa eu tirar esse fone aqui. Vamos entrar aqui e espalhar. Vamos lá. E vida de gado. Vamos dar uma puxadinha aqui na frente. Eu também estou... Eu estou tentando desenvolver uma espada boa aí também. Então umas rabos de peixe. Estou tentando pessoal, eu levei lá para fazer, mas é umas rabos de peixe que não envergam, entendeu? O pessoal mandei fazer uma, mandei pedir para fazer uma, para ver se vai ficar boa. De três tamanhos diferentes. E também pedi para o rapaz fazer para mim uma... Três modelos de ferramenta de porta. Vamos ver. Se ficar bom é uma coisa que eu pretendo implementar. Subimos aqui, olha. Beleza. Beleza. Agora aqui, olha. Nota que ainda está meio... Um pouco bacia, está vendo? Aí, olha. Então nós temos que dar uma subidinha aqui e aqui. E aí, olha. Agora não quer sair, está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Aí, olha. Então aqui, olha. O que a gente tem que fazer? É que eu vou explicar para vocês. Aqui está positivo. Aqui está um pouquinho negativo Aqui está um pouquinho negativo Então o que eu vou fazer Eu vou dar uma espalhada Daqui para lá Depois de lá para cá Em vez de eu ficar puxando Puxando e tentando Tentando resolver O amassado Na raça É mais fácil Será que eu dei zoom demais? Então no caso É mais fácil você alastrar Espalhar o amassado Uma série aqui Essa técnica é muito usada no granizo Aqui para mim está difícil Porque na reta aqui Aqui é onde eu tinha que olhar o amassado Nessa posição O que tem aqui? Imagina O telefone Então Eu tenho que olhar os ângulos Nada vem Entendeu? Tem que olhar pelo ângulo errado E aí acaba se tornando mais difícil E aí E aí E aí Vou pegar aqui agora Se eu conseguir, né? É difícil se acertar, mas A fumaça está atrapalhando aí do cigarro? Não, né? Vou espalhar aqui também A fumaça está atrapalhando aí do cigarro A fumaça está atrapalhando aí do cigarro Difícil de pegar na via, mas está bom Está bom, é um construtor do sofrimento, mas consegue Oh, que saudade dela Aí A fumaça está atrapalhando aí do cigarro E aí A fumaça está atrapalhando aí do cigarro Subiu de novo Só que eu não consigo ver Não consigo ver perfeitamente Então é difícil até você baixar os Como é que você vai baixar um positivo sem Vem ver ele para bater Eu não quero afastar o telefone Para fazer esse trampo aqui Porque aí eu acho que é sacanagem, né? Não mostrar o trampo Tem dois amassadinhos nessa posição Saudade de Deus, né? Saudade de Deus, né? Vem tomar agora na vendinha Tomar um pingão Subiu, né? Vamos puxar o outro Vamos lá Vamos lá Como é que já ao hast IPR Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Engraçado é que as motos não saem da hora Quando fabricam não saem desse jeito, entendeu? Não saem fazendo esse barulho aí A saem silenciosa Aí quando vem pra rua Não sei o que acontece Aí ó Aí agora sim, essa posição aqui pra mim é boa Eu consigo ver o que eu tô fazendo Aí ó Esse martelo aqui, rapaz Pra fazer esse trampo aqui Não é que eu vou falar pra você, rapaz Que ferramenta Essas mentolzinhas aqui de acrílico, ó Comprei lá na Chopia Ainda não tem como com ela Nessa área aqui não tem como competir com eles Os preços deles é muito baratos Inclusive Tem uma empresa aí, uma das top do Brasil Que o martelo dela, tá? Comprava lá no AliExpress e revendia aqui, tá? Só colocava o nome dela É brincadeira? Não é uma ferramenta que O cara foi lá e desenvolveu e Sabe? Pra atender o martelinho Funciona, funciona Toda ferramenta funciona, entendeu? É a mesma coisa Se você tiver num Numa fazenda lá Viajou E você tem que arrancar um dente O dentista arranca ele com alicate De De eletricista normal, entendeu? Então o cara consegue se adaptar com o martelo Mas dizer que é uma ferramenta de excelência Não é Porque quem que desenvolveu? Entendeu? Aí Ó Quase lá Tá vendo que aqui, ó Ó Dá uma puxadinha Ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.